Swisher Boys Ah, bitch Isso meu corre bolado, mas nunca quero que ninguém me limite Bati no peito, sujeito com muito respeito, formei o meu kit Querendo agradar as novas, aportando os panos e andando chique Agora que eu tô no pique, cheguei no meu limite Dez, com dez anos de idade, foquei na caneta e também nos papéis Disse meu primeiro sol, achando que o mundo ia cair a meus pés Foquei em dinheiro, contrato em tequila, jeans de mulheres em pés De ficar no meu canto de boa, fazendo meu sol, curtindo as fés Olhada é limpe e noitizar Fusão de brilho e marolar Ao nosso som não quer parar Não deixa a vibe te levar Olhada é limpe e noitizar Fusão de brilho e marolar Ao nosso som não quer parar Não deixa a vibe te levar Chamei pro papo, ela não quis entender Troquei ideia e perguntei, aí qual vai ser? Ela se identificou com moleque de quebra Ela adora dar fuga de garupa na favela Perguntei se ela gosta aqui de Passos City Disse que não tão vamo partir pra Miami Beach Somos parceiro, vamo fazer nossa despedida Encosta as naves, solta o som, tequila e bandida Bagulho é louco, vamo aproveitar essa parada Pega as nave braba, vamo lá partir pro racha Susporta a encostar, vê se não dá xerique Vamo dar fuga, pega nóis, fui Miami Beach Olhada é limpe e noitizar Fusão de brilho e marolar Ao nosso som não quer parar Então deixa a vibe te levar